Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é um esfumadinho mais lilás Uma maquiagem mais fácil pra você usar pra uma festa, pra uma coisa um pouquinho mais chique Tá linda, tem brilhinho, tem uma pele super preparada com um acabamento maravilhoso Eu espero muito que vocês gostem, não esquece de deixar seu like, já deixa ele aqui no início do vídeo pra você não esquecer Me acompanha lá nas minhas redes sociais e se inscreve também pra você não perder mais nada Vamos parar de falar e conferir como que eu fiz essa make Tá linda, bora lá Então gente, vamos começar a fazer essa maquiagem, esse olho mais esfumadinho, com centro brilhosinho Vou usar hoje a palhetinha da City Girls, que vocês encontram lá na lojinha da Maquiadora Assim como todos os outros produtos que eu vou usar Vou começar com esse tonzinho aqui, que ele é mais um vinho, sabe? Pra gente fazer um esfumado Vou começar marcando aqui todo o meu côncavo E dentro também, ó A maquiagem não vai ser totalmente uma pálpebra luz Mas eu quero fazer um esfumado, um smoking, sabe? Então eu preciso fechar aqui dentro também pra ter sombra em todo o contorno do olho Esfumo Ó, primeiro eu faço toda a aplicação, depois com o pincelzinho mais limpinho Eu venho esfumando só as bordinhas Dessa maquiagem, tá vendo? Olha como já dá outra cara Outro... Outro esfumado, essa bordinha bem... Esfumada Com esse tomzinho aqui, ó, mais clarinho e bem cintilante Vou aplicar aqui bem rente a minha sobrancelha Mas só aqui nesse alto Eu gosto pra dar, sei lá, um acabamento Deixar mais iluminado mesmo E aí agora eu vou vir com um pouquinho da sombrinha preta Só pra dar uma intensificada mais aqui no final Mas eu não vou aplicar muito É só pra dar uma intensificada mesmo E aí eu volto com o roxinho Pra esfumar por cima e fazer tipo um roxo mais escuro Não ficar com tanta cara de preto Essa paleta aqui, gente, não sei se eu falei, mas ela é a B Adoro ela A e a B são maravilhosas Nossa, esfumada até agora vai ficar assim Depois a gente volta pra intensificar mais Agora eu vou usar o pigmento Rockefeller Não sei como fala, mas ele é da Dalla Ele é um marronzinho Que tem uns brilhinhos mais roxo Achei ele lindo Vou usar com um pouquinho de corretivo Esse que eu tô usando é o BT10 da Bruna Tavares Dar batidinhas E aplicar mais aqui no centro Pode vir com um fixador de sombra também Que vai dar super certo Como eu não tenho nada aqui na minha frente Eu vou usar esse aqui mesmo E agora eu vou vir aplicando Bem Dando batidinhas Toda a minha pálpebra quase Tá vendo? E agora pra dar todo o acabamento Eu vou voltar com a primeira cor Pra esfumar aqui no côncavo Que a gente não quer que isso aqui vire uma pálpebra luz E sim Um esfumadinho mesmo Um degradê Do pigmento pra sombra Colei aqui meus cílios postiços E já dei o acabamento na parte de cima Com o delineador da Louis Ansi E por cima aqui ó Tá vendo que tá um brilhinho a mais? Eu apliquei o pigmento Belo Russo Da Dala Que ele é aquele que reflete mais douradinho Tá vendo? Ele é branquinho Então não dá pra ver muito aqui não Mas ele ficou um brilhinho bem leve Bem sutil Aqui na parte de cima E agora a gente vai pra pele Primerzinho da IES Que ele é maravilhoso Como ele é um minimizador de pólios Eu venho aplicando só Nessas regiões aqui mesmo No nariz principalmente De base eu vou usar a Super Stay da Maybelline A cor Beige Médio Ela fica num tom bem exato da minha pele E eu sou apaixonada por essa base Eu gosto de aplicar ela Tanto com esponjinha como com pincel E aí eu vou dando batidinhas Bem aos pouquinhos mesmo E construindo camadas E deixando a pele mais bonita Ó, fica assim E aí agora eu vou vir com o BT30 O corretivo da Bruna E aplicar aqui bem nas olheiras Bem aqui embaixo Pra iluminar Não aplico muito não Porque esse corretivo ele rentre bastante Vou dando batidinhas Com a mesma esponjinha Pra ir tirando o excesso E já dando aquela esfumada Aproveitar que o corretivo aqui na parte de baixo Ele tá mais molhadinho Vou voltar com aquele primeiro tonzinho Que a gente usou Que ele é um tonzinho Mais avermelhado Mais arrosteado Pra esfumar bem aqui embaixo Primeiro eu aplico E vou esfumando Depois Agora a gente vai contornar Todo esse rosto Vou usar a paletinha da Louis Ancy Essa daqui é a Universo Paleta de Contorno Vou usar esse tonzinho aqui ó Que ele é um pouquinho mais frio E vou marcando Onde geralmente Sempre marco Aqui mais ou menos na testa Na raiz do cabelo Fiz aqui Todo aquele contorno No rosto Agora eu vou vir com Um pózinho translúcido Da Payot Pra selar aqui Bem de leve Não tem problema Se a gente passar pó Por cima do esfumadinho Porque é bom Que já dá aquele degradê Bem bonito Então não tem problema Que a gente vai reforçar depois Vou vir com um pouquinho Da cola de cílios mesmo Essa daqui é Strong Da Yenvy E eu vou aplicar Bem de leve Aqui no início Bem pouquinho Vou vir com o pigmento Que a gente usou E aplicar por cima Só pra dar um charmezinho E uma iluminadinha Para finalizar Para finalizar os nossos olhos Rimeuzinho da Revlon Esse daqui é o Ultimate All In On Ele tem aquela cerdinha muito pequenininha Que eu amei Porque pra passar aqui embaixo Não tem coisa melhor Aonde a gente aplicou o pigmento Eu dei só uma pintadinha nos cílios Porque às vezes cai glitter E reforcei mais aqui no final Para dar esse tchanzinho a mais Vamos para o iluminador Eu vou usar a palhetinha Luxury Da Luisance Gente Eu sou apaixonada por essa palheta E ela tem seis iluminadores Ou seja, você não precisa de mais nada E eu vou pegar esse rosinha aqui Tá vendo? E vou aplicar aqui Olha que lindo Nossa, ele é maravilhoso E aí de blush Eu vou usar essa mesma palhetinha de contorno Vou pegar esse último tonzinho Que ele tem um tonzinho mais avermelhado também Tem uns brilhinhos Fica lindo Pra finalizar o batom Vou usar o Carisma Da Mari Saad Pra Paiô E pronto Esse foi o resultado da nossa maquiagem Do nosso olho mais esfumadinho Mais rosadinho Ficou mais lilásinho Vai, eu amei O que é que vocês acharam? É uma maquiagem que dá pra você usar Pra qualquer ocasião Depende muito da sua roupa Ou sei lá Do seu estilo Por conta das cores Mas dá pra você usar essa mesma técnica Esse mesmo esfumado Usando um marrom Uma maquiagem mais alarejada Então vai muito de gosto Mas eu amei Olha Então é isso meus amores Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Lembrando que todos esses produtinhos que eu usei nessa maquiagem Vocês encontram todos lá na lojinha maquiadora Que vai estar o primeiro link aqui E eu vou deixar linkado também todos os produtinhos que eu usei na make Tá bom? Não esquece de deixar seu like Que ele é importante Me acompanha lá nas redes sociais Principalmente no Instagram Que eu tô sempre batendo papo com vocês por lá Se inscreve também pra você não perder mais nada E ativem as notificações Porque esse YouTube Não tá entregando nada Vocês estão me avisando Que vocês não estão recebendo nada Então ativem as notificações Pra vocês não perderem nada Tá bom? Então é isso Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau